Eita, Caia DC. Eita, eita, que eu caia de carry. O pai tá online. Espere pra ver aonde você vai parar. Atenção, atenção. Você aí, você mesmo que está vindo a live, você mesmo que é biridista. Coloque o Billy antes do seu nick e aceite já a conversão. Lembre-se de colocar na bio o biridismo também, velho. Juntos dominaremos os servidores. Vocês querem que eu jogue tryhardist? Tompe ou não? Posso me dar. Aqui é iodista, não adianta querer converter. O jeito vai ser dar um time altão, né? Boa noite, Gabriel Pimpimenta. Poderia mandar meu amigo Caio tomar no cu? Claro, com certeza. Vai ser uma honra aí, Caio. Vai tomar no seu cu. GG. GG sup. Eu achei o orf. Concei vocês. Quando o pai conhece o campeão, o pai conhece, né, velho? 30 de farm, família, na frente. Monochaco. O que vocês fariam com 30 de farm atrás? Eu tiltaria, velho. Nem sei qual item eu faço. Quando o pai conhece o campeão, o pai conhece, né, velho? Será que eu faço arco-escudo? I just wanna let it go for the night. É, não consegui nem pegar a kill, velho. A Valaria tá chegando. Yeah, yeah. Meu Deus, você é muito bom, né, velho? Jesus amado. Foi no hard. Provoquei, provoquei. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pio da de sup, né, velho? Eu até ganhava, né, mas o meu sup não tava afim. Concei o nervoso. De uninzer. Ooooooh. Oh! Corfe, boda-se. Oh, eu acho que se eu desse o dash eu não ia ter a mana pra ult. Caralho, pimpimenta, falei pro meu amigo cair de boca no Prime, ele caiu de boca no meu caule, como proceder, se eu consigo falar e ir agora. Corre atrás do Prime, né? Fala. Tem problemas respiratórios? Filosite, milite, frescorite, parte esponjosa, alergia, vírus de septo. Ah, velho. Uh, curei na runa. DG, meu, o Luciano tá fiadíssimo. Melhor do CBR. Vocês estão ligados que com esse flash que eu tenho aqui eu faço história, né? Vou pra cima de um Zed. Zed bundão, velho. Pra gerar um Mi vai nascer drag. Abraço. Como é que tu tem tanta conta Diamond e eu não consigo nem sair da porra do Platina 3? Muitas horas de LoL, né? Durante o ano. Uh! E aí é foda, hein? Porra, família. Aí é foda, hein? Eu tô empudendo, velho. Mano! Ai, eu sou muito burro, velho. Por causa do meu time, ele ainda digitou WP, depois de eu errar 59 auto-ataques. A LTV vai jogar hoje contra a Reddys23, pretende assistir? Não, não pretendo não. Vou jogar meu Loozinho, fazer meu conteúdo, e aí eu vou pro Fifinha. Hashtag aí, ó, minha torcida pro Gagolandia aí, boa sorte, Gagolandia. Puta aí, foda-se. Bora, 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 bora. Tá nervoso pra cirurgia? Tenho desvio também, já marquei exames no plano. Eu tô nervoso? Ah, às vezes sim, às vezes não. Aí eu penso que vai doer. Talvez dou um pouco, que eu vou ficar meio grogue, vou ficar com tampão na napa. Mas aí eu penso que eu vou respirar, então foda-se. Passar a faca mesmo. Mano, eu tô pensando assim. A cirurgia nada mais é do que, mano, você tá lá, aí você acorda recuperado de uma surra que você tomou. Então eu não tô, tipo, preocupado. Como a minha cabeça funciona? Eu automaticamente, eu penso que eu já fui encontrado na rua por alguns patólicos e iodistas mal intencionados. Eles me desceram a porrada, porque eu tiltei eles na soloquê. A diferença é que eu já vou acordar, mano, medicado e suave, tá ligado? Boa, amigão. Eu desedi. Eu fiz cirurgia um tempo atrás pra respirar melhor, mas a cicatriz foi errado e agora tenho que fazer de novo, que é bom. Sério, velho. Caralho, fios bad, velho. Pim, pim, minha mina fez. Ela reclama de dor pra tudo, mas pra cirurgia foi full safe. Só reclamou de incomodo pra respirar por causa dos pontos e sangue, mas na HR que tirou tava 100% suave. Mano, se a galera der o sub pré-cirurgia, aí eu tô safe, fala tu. Vou passar um adizão, família. Valeu, Geraldo, que tá acompanhando aí. Cara, eu vou botar adiando e autofil, velho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri